Oi, gente! Tudo bem? Viemos aqui hoje no canal pra mostrar pra vocês a latinha do aniversário da Paulinha. Gente, nós vamos fazer essa lata. Eu já tinha comentado com vocês, vai ser a latinha surpresa. É, gente! É a latinha surpresa do aniversário de Branca de Neve. Isso, só não pode pôr a mão no microfone. É, é pra gravar nossa voz. Isso. Já tá gravando nossa voz. Já, já tá. Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa muito joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se vocês são novos por aqui. Deixa muito comentário falando se vocês acharam legal, se vocês têm ideias novas. O aniversário da Paulinha tá quase chegando, a gente tá muito empolgada, né? E é isso, vamos lá! Vamos lá, comenta aí de vídeo! Bom, gente, eu vou mostrar primeiro pra vocês tudo que a gente vai usar. Nós vamos usar uma latinha. Essa latinha aqui é do... daqueles leite em pó infantil. Na verdade, eu vou fazer 15, mas aqui no vídeo eu vou mostrar pra vocês só uma. Então, é uma latinha, segura aqui pra mãe. O adesivinho. Na verdade, eu vou usar dois pra cada latinha, que eu vou pôr um à frente e um atrás, pra ficar bem legal. Eu mostrei pra vocês esse adesivo aqui no vídeo de comprinhas da Shopee e do Mercado Livre, que a gente recebeu de uma seguidora. E aí a gente vai usar EVA, da cor que você quiser, porque eu vou encapar a latinha, tá? Então, assim, algumas vai ser dourado, algumas vai ser vermelha, algumas vai ser azul. A gente vai variar as cores. Vamos usar esse... Olha, nós vamos usar a maçãzinha de feltro, que eu já usei no outro vídeo. Quinta de cetim. A gente vai usar essa aqui da cor amarela, que tá toda embolada aqui no canto. Ó, cola quente, já deixei aqui no cantinho. Espero que esteja dando pra vocês verem. E uma tesoura pra fazer os recortes. Eu já deixei... Mãe, porque tá quente? Tá, não pode chegar lá perto, que é cola quente. É só você relar? É, nesse é só a mãe que vai relar. É. Daí, gente, eu já... É só quando eu tiver tudo que eu posso relar lá. É, isso mesmo. É. Vai dar umas variações na luz, por conta que tá de dia, mas o sol tá baixando e voltando. Espero que não atrapalhe. Gente, já deixei o paninho aqui, que eu esqueci o nome, mas eu vou pôr ele na tela. E esse daqui, o EVA, já cortadinho no tamanho certo. E agora a Paulinha vai me ajudar a fazer essa latinha. Vai ajudar a mãe? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, eu vou encapar a lata com esse daqui. Então, eu já cortei ele no tamanho certo. Eu vou passar a colinha, eu vou pôr o microfone mais pra cá, espero que não atrapalhe. Eu vou passar a cola quente, aí a Paulinha vai colar. Eu vou tirar a tampa aqui. É, mãe, eu vou tomar muito cuidado, porque eu não quero que a minha mão queime. Isso mesmo. Ó, então, gente, eu vou passar a cola quente. Ai, meu Deus do céu, quase que cai aqui. Vou passar a cola quente aqui na lata. Vai, filha, ó. Vai, aperta, aperta, aperta. Isso, aperta tudo, ó, até lá, ó. Põe a outra mão aqui junto pra ajudar. Você vai ficar segurando a cadeira? A cadeira não vai fugir daí, não. Ó, segura. Isso, agora a gente vai dar a volta na lata inteira, ó, pra cobrir toda a embalagem. E aqui no final a gente vai passar novamente a cola quente pra colar. Só que agora eu vou passar aqui no EVA, porque ele ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. Agora a gente vai, ó, sem pôr a mão lá. Vai, aperta. Segura, até, até... Ai, ó. Que, relou? Pronto. Tá quente. Ó, gente, então, olha só que coisa linda que ficou. Fizemos a lateral toda. Daí, qual que é a próxima etapa? Vamos colar o adesivo, né? É. Esse daqui que eu montei a arte. E a Jéssica Cuco, que mandou pra gente. Tá escrito aqui, quatro anos, maio de 2021, Ana Paula. Daí, gente, que eu vou fazer... Mãe, eu não tenho quatro anos, eu tenho três. Mas vai ser seu aniversário de quatro anos. Ah. Entendeu? Sim. Ó, gente, então, eu vou usar assim, ó. Essa parte daqui da emenda, eu vou deixar pra trás. Então, eu vou colar uma aqui e uma atrás. Então, vai, ó. Eu vou tirando o adesivo, aí você vai me ajudar a colar. Tá. Tá bom? Vou puxar o adesivo. Segura a lata assim, tá, mãe, ó. Pra gente poder medir certinho onde que é o meio. Isso. Segura. Ai, que coisa mais... Aperta aí, me ajuda. Me ajuda, menina. Passa a mão assim, ó, pra ela colar bem. Deve ter feito um barulhão agora, gente. O microfone. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. E aí, agora... É, não ficou exatamente no meio, né? Mas tudo bem. Agora, aqui atrás, a gente vai colar o outro. Na verdade, a minha intenção era colar um só em cada lata. Eu ia fazer 30 latas, gente. Porque o aniversário, como eu já falei, acho que umas quentas vezes ia ser pra umas 80 pessoas. Mas, por conta do momento que estamos vivendo, não vai ser possível. Segura assim pra mãe, ó. Isso, dos dois lados. Pra mim, de onde que é o meio. Não, peraí, que eu vou ter que medir aqui. Não, pode? Não, calma aí, calma aí, calma aí. E aí, agora passa de levinho. Pra não fazer tanto barulho pro pessoal. Pronto. Certo? Certo. Ó, gente. Então, ficou uma de um lado e outra do outro. O que você achou? Chique? Bonito! Você sabe o que tá escrito aqui? Ana Paula. Não bate o pezinho aí. Gente, agora eu vou deixar essa latinha aqui do lado. É a de Ana Paula. E essa outra letra? Aqui tá escrito Ana e aqui tá escrito Paula. E aqui? Paula, filha. Esse é o nome. Ó, daí então eu cortei esse tamanho aqui. Eu vou pôr as medidas aqui na tela, que eu não lembro de cabeça. Mas aí eu vou medir e vou pôr aqui na tela. O que nós vamos fazer? Com a tampa virada. Pra cima, ó. A parte de dentro da tampa que vai encaixar, a gente põe pra baixo. É. E aí a gente vai colar o quê? Bem no meio desse papel. Eu tinha visto uma latinha que a pessoa não tinha colado, mas eu acho... Papel? Pano, né? É pênis. É pênis. É o quê? Pano. Peno? Peno? Tá falando outra língua? Não. Vamos ver onde que é o meio? Segura aqui. Acho que é aqui, hein? Um, dois e... Cola. Ah! Só tá um pouquinho quente. Acho que colando fica mais seguro na hora de fechar. Daí, ó... Peno pulou. Colou? Oh! Grudou. Aí ficou grudadinho, né? Sim. Daí que a gente vai pôr assim e vai erguer aqui, ó. Todas essas pontas. Isso. Vai segurando. Pera aí. Pera aí. Deixa a mãe puxar aqui. Puxa assim pra cima. Tem que ficar bem apertadinho aqui nas laterais. É. Porque depois a gente vai encaixar na lata. Põe a mão aqui. Segura. Não precisa apertar tanto, senão vai rasgar o tecido. Se você tava dando uma força, segura assim. Não amassa muito. Daí eu vou pegar aqui a fitinha de cetim. Pera aí, filha. Põe aqui assim, ó. Pra eu poder medir. Ergue sua mão um pouco. Põe mais pra cima. Isso. Assim mesmo. Vou pôr, então, essa fitinha amarela. Eu tinha pensado em pôr azul, mas eu achei que esse amarelo ia dar um tom diferente. Mas não é pra você soltar tudo. Se não, como é que eu vou amarrar? Para de mexer agora. Isso. Para de mexer. Isso. Ó, vou pegar um tamanho um pouquinho grande, porque aí eu vou fazer um lacinho, tá? Então, vou cortar aqui. Aí, vou ver a parte brilhante pra fora. Segura, filha. E vou fazer o quê? Amarrar aqui, ó. Pra fazer um laço. Você tá segurando forte? Isso. Porque se ele ficar frouxinho, vai ficar feio. Pera aí, solta um pouco. Tem que ficar bem firme essa parte. Calma aí. Põe a mão aqui. Aperta. Isso. Bem apertado? Bem apertado. Mas para de mexer. Segura e fica parada com a mão. Solta. Ó, gente. Amarrei. Aí, eu vou tentar fazer um laço. Chique. Você achou chique? Chique. Segura essa parte aqui, ó. Assim, ó. Por quê? Agora, eu vou fazer um laço aqui. Vamos ver se amanhã vai dar certo de fazer um laço. Ou, gente, se comprar aqueles laços prontos, né? Também acho que fica legal. Ó, meu. Meu laço. Solta. É meu laço. Não, meu amor. Eu que fiz. É isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? Mas é para o seu aniversário. Ó, gente. Fiz um lacinho amarelo. Daí, eu vou fazer um corte aqui assim, ó. Ó. Bem... De ladinho. Vai ficar chique esse laço. É chicão. Ó. Chicão. E daí, que é onde que vai entrar agora? A nossa... Maçã. Nós vamos colar ela aqui em cima, ó. Pertinho do laço. Mas, mãe, como que a gente vai ver o laço? Não, a gente põe o laço assim, de cantinho. E cola ela aqui do ladinho dele, ó. Não tem problema. Entendeu? Porque aí, ela vai ficar em cima da latinha. Ó. Que chique. Eu vou pegar aqui a cola. Vou passar aqui embaixo, na bundinha dela. E vamos colar ela bem aqui, ó. Isso. Deixa eu só virar, para o pessoal ver. Ó, gente. Colei ela aqui do lado, ó. Ficou assim. Daí, que dá para a gente dar uma implementada. Mãe. Hum. Tá ficando linda essa latinha. Você tá achando? Tem umas laterais que estão colando. Oi. Mas dá para a gente passar uma cola, qualquer coisa. Bom, gente. Então, aí, colamos aqui a maçã. Daí que a gente pode implementar, fazer mais alguma coisa. Não é pelo, não. É a cola. E agora, nós vamos pôr aqui para vocês verem o resultado de como ficou a latinha. Bom, gente. Então, ó. Terminamos aqui a latinha. Daí, depois, a gente pode dar umas implementadas. Colocar umas pedrinhas. A gente só ia mostrar para vocês. A gente só ia fazer uma. A hora que eu não ia mais desligar a câmera. A gente vai fazer todas as alastinhas. É, porque tem um monte, gente. Na verdade, são 15. E daí que o resultado foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Daí, agora, no final, eu vou mostrar aí um VTzinho para vocês. De como que ficaram todas juntas. Vocês vão ver todas as cores diferentes. E, se caso, eu coloquei mais alguma coisa. Lembrando que isso daqui vai ser como se fosse uma sacolinha surpresa. Mas vai ser uma latinha surpresa, né? Que é onde a gente vai colocar uma massinha, um brinquedinho, um docinho para as crianças e para os adultos. Que, no caso, vai ser 15 pessoas, como eu já falei. E é isso, gente. Você gostou, filha? O que você achou do resultado final? Chique. Chique? Você achou chique? Eu só ia apertar. Você gostou mesmo? Ai, meu Deus. Eu não aguento. Você gostou mesmo? Você achou que ficou bonita? Sim! E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma